Bom dia no Brasil, uma boa tarde em Portugal, sejam todos muito bem-vindos no simpósio virtual Tecnologias Ferroviárias Austríacas. Meu nome é Christoph Roberts, eu sou diretor da Advantage Austria no Rio de Janeiro. Este evento é organizado pela Advantage Austria, agência de promoção comercial da Áustria. Vamos dar uma olhada na programação de hoje. Este evento tem uma duração de duas horas e meia. Nós temos nove empresas austríacas com apresentações, 15 minutos cada, e no final de cada apresentação vocês poderão fazer as suas perguntas. Este evento tem uma tradução simultânea, isso significa que todas as apresentações teremos algumas em inglês, algumas em português, mas você poderá escutar tudo em português. Aqui uma breve parte de explicação, no menu você escolhe a opção interpretação, aí você escolhe o canal português e poderá escutar tudo em português. Como eu já mencionei, você poderá fazer as suas perguntas em qualquer momento pelo chat, então no menu embaixo você tem o botão chat e poderá mandar as perguntas para nós e eu farei as perguntas para os nossos panelistas hoje. Com isso, já gostaria de passar a palavra para o meu colega Stefan Nemetz, o nosso vice-consul comercial aqui no Brasil. Seja bem-vindo, Stefan. Muito bom dia, Christoph, a todos os participantes. Meu nome é Stefan Nemetz, sou vice-consul da Áustria para o Brasil em São Paulo. Sejam muito bem-vindos ao nosso simpósio virtual de hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o apoio institucional dos nossos parceiros aqui no Brasil. Principalmente, e gostaria de pedir, Christoph, que se passasse o slide para dar para ver os nossos parceiros, a ABFEA e especialmente o diretor-presidente Vicente Abate, a ANTF, a NP Trilhos e a Revista Ferroviária. Muito obrigado pelas parcerias de muitos anos. Muito bem, para quem não conhece a Áustria, somos um pequeno país no coração da Europa, mais ou menos do tamanho do estado de Santa Catarina, com 83 mil quilômetros quadrados, e temos aproximadamente 9 milhões de habitantes, ou seja, o mesmo número de habitantes que é o estado do Pará aqui no Brasil. Devido ao tamanho do nosso país e a localização estratégica no centro da Europa, os negócios internacionais e comércio internacional são muito importantes para as nossas empresas austríacas. Nós temos hoje aproximadamente 63 mil empresas exportadoras na Áustria, que é um número bastante alto. E, no setor de tecnologia e equipamentos de ferrovias, a Áustria é, hoje em dia, o sétimo maior exportador mundial. O setor ferroviário tem muita tradução na Áustria, e nós temos uma rede de aproximadamente 5 mil quilômetros. E, nos próximos 5 anos, teremos investimentos de mais de 123 bilhões de reais na infraestrutura ferroviária. Gostaria de destacar alguns projetos muito grandes na área de túneis, por exemplo, do Brenner, que vai ligar Innsbruck e Suterol, Bolsano, de uma forma muito boa e muito rápida, e também projetos no Semarim, que vão ligar a capital da Áustria, Viena, com o sul do país. Bom, sem maiores delongas, eu gostaria de dar as boas-vindas mais uma vez e desejar a todos um ótimo evento hoje. E, com isso, já gostaria de passar a palavra para o meu colega João Gomes, em Lisboa. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Stefan. Meu nome é João Gomes, sou Director of Business Development here, aqui no escritório de Lisboa, Portugal. É uma breve situação de como está o plano ferroviário português. Portugal está a modernizar e a expandir as suas redes ferroviárias, para recuperar a importância histórica que o setor tem em Portugal. A Europa está a ligar tudo o que são infraestruturas, transportes, por ferrovia. E, além disso, a União Europeia, entre 2021 e 2021, criou quatro pacotes para criar um espaço ferroviário europeu único. Ora, isso implica que também há um grande financiamento a este setor, via Next Generation, ou quadro financeiro plurianual, e o Estado português, para o Plano Nacional de Investimentos para a Ferrovia e Metropolitanos, em cerca de 21 mil milhões de euros previstos. É claro, alguns projetos já estão executados, outros a serem executados ainda, e também planeados, como, por exemplo, a linha de velocidade alta Porto-Lisboa. Os metros estão a mexer também com a expansão das atuais linhas e a construção de novas. Por isso, o setor em Portugal está em um frenesim. Certamente, a experiência austríaca poderá contribuir positivamente para este desafio português. Por isso, sem mais demoras, eu vou passar para o inglês. Então, sem mais adição, eu vou agora dar a palavra para a primeira companhia austríaca, Veland, Sr. Robert Collor. Veland, Sr. Collor, seja muito bem-vindo. E agora o Sr. tem a palavra. Muito obrigada, eu espero que estejam me ouvindo bem. Meu nome é Robert Collor. Bom dia, senhoras e senhores. Eu represento a Veland, a Austria. Eu sou diretor do nosso departamento de vendas na Veland. E nós somos especializados, a nossa especialidade é justamente em roletes de AMV. Perdão? Eu acabei movendo aqui os slides de uma forma muito rápida. Então, como eu disse, eu represento a Veland, a Austria. E nós fazemos parte de um grupo internacional, Veland, internacional, que somos produtores de componentes de um portfólio bastante variado. Estamos lidando com componentes de cobre e também AMVs. Temos instalações em todos os lugares do mundo, infelizmente não ainda no Brasil. Mas o grupo Veland trabalha com produtos voltados para o uso do cobre. E temos expandido, então, na área ferroviária, buscando atender cada vez outras, cada vez mais clientelas. Somos um grupo bastante grande, temos 9 mil colaboradores. E como eu disse antes, estamos trabalhando e investindo bastante na nossa área voltada a ferroviárias e também a AMVs. Essa é uma forma tradicional do uso de lubrificação de placas deslizantes. É algo dispendioso. Tem uma questão econômica e ambiental. As placas deslizantes tradicionais são ineficientes, uma vez que, quando a sua lubrificação desaparece, elas se tornam, enfim, sub-ótimas. E temos, portanto, uma solução para isso, que são os AMVs AustroRoll. E essa é a grande diferença e as principais características do AustroRoll. Quando temos o uso sobre dormentes, temos comprovado que o AustroRoll é realmente melhor. Já tivemos 240 mil instalações bem-sucedidas. No Japão, já fizemos várias instalações e também na Europa Central. E temos melhorado cada vez mais essa solução, que é um produto, uma marca registrada da Vila Áustria. Os produtos são de altíssima qualidade. E a grande questão é que temos um produto que dispensa lubrificação. É extremamente durável. Do ponto de vista econômico, bastante ótimo. E pode ser usado em vias de alta velocidade. E também é possível utilizar esse equipamento também na modernização de AMVs existentes. E nós adaptamos o nosso produto à situação, às placas deslizantes que os senhores tiverem, à situação da via que se encontrar no seu país. O nosso conceito funcional é único, ele é diferente dos nossos, de outros no mercado. Geralmente, nos outros sistemas, há um contato permanente entre o rolete e a base da lingueta, na placa. E aí, quando essa placa é operada, há um deslizamento imediato sobre o rolete. E o nosso produto, ele minimiza a fricção estática e elimina completamente a fricção de deslizamento. A vantagem é que há uma fixação aos contratrilhos e ao apoio à posição correta do AMV, mesmo quando o AMV está em inclinação. Ele é permanentemente elástico, portanto, não há necessidade de mudança de roletes. É possível ver do lado esquerdo como ele fica afixado e do lado direito como ele se movimenta na via. Quais serão os benefícios desse nosso produto? Em parte, a eliminação da manutenção, da lubrificação. Portanto, há necessidade de menos pessoal para questões de segurança, uma vez que a segurança está dada. O período de amortização é entre 3 a 4 anos, ou seja, um custo de ciclo de vida bastante baixo. É possível aumentar a disponibilidade das vias e proteger também a máquina de ponto, portanto, a agulha. E isso também faz, claro, com que você tenha menos defeitos no seu switch e tenha maior satisfação no uso do produto. Diferença com relação a outros sistemas no mercado, o diâmetro. Por isso, é mais fácil essa elevação do rolete e também podemos reduzir as forças de arremesso. E o próprio sistema de rolo roletes é vedação tripla. Nós usamos um rolamento lá dentro, vedado, parafusos de ajuste para ajustar a altura do rolete. Então, podemos também ajustar a pré-tensão e à direita, à esquerda, nós temos também ainda uma vedação do eixo para evitar vazamento de fluidos ou microcontaminações. O sistema está ali nos dormentes e aí temos que ver também sempre a socaria, mas não é um problema. Não precisa retirar o rolete para fazer essa operação. Pode ser mantido na via durante o processo de socaria. Nós temos certificados por empresa como Plassa e Teira. Portanto, o processo de socaria não afeta o sistema de rolos. Também podem usinar os trilhos com o sistema de roletes instalado. Nem precisam ser cobertos. Eles simplesmente ficam lá. Não representa problema algum fazer esse trabalho de manutenção e não precisam ser retirados. Uma nova ideia é tornar todo o ponto isento de lubrificação todo o jacaré. Essa solução é bem nova, bem popular na Europa. e aqui alguns exemplos de como funciona na prática. Usamos essa parte móvel do jacaré. O resto das peças são as mesmas. Usamos os mesmos roletes da AMV de modo que tudo funciona sem lubrificação. e, por exemplo, nós fizemos isso na linha de alta velocidade entre Berlim e Munique com os nossos roletes no sistema de jacaré móvel. aqui algumas impressões de Vienlage na Alemanha. E aqui vemos essa força e a redução da força de arremesso. A linha verde mostra antes da instalação do austrorolo e amarelo logo depois da instalação e a última linha roxa ou violeta depois de algumas horas de instalação como as forças de arremesso continuam caindo. Isso mostra que a AMV está protegida e a operação toda é mais fácil com menos desgaste. Temos soluções diferentes para os boletos ou cabeças e todo o sistema de fixação vemos para via em laje e vemos diferentes sistemas de dormente à direita para dormentes em concreto concreto podemos entregar isso direto da fábrica para a via pré-instalado e aí vocês só precisam fazer o ajuste final realmente na via permanente e é importante para nós realmente adaptar o nosso sistema de fixação para a sua realidade para a sua via nós também aprovamos os nossos sistemas em condições extremas os outros sistemas não se saíram bem ou fracassaram totalmente os nossos continuam funcionando ao redor do mundo em diferentes condições mesmo condições extremas então os nossos roletes com o seu projeto único aguentam essas condições areia temperaturas seja o que for resumindo quais são as vantagens únicas e vantagens podemos garantir um contato permanente entre a placa de deslizamento e o rolete nós temos um sistema de molas nós não levantamos toda a placa ela é pressionada no trilho de encosto e assim toda a placa e a lingueta é enrolada o retrofit é fácil mesmo em sistemas existentes e prolonga a vida útil do AMV e podem dispensar a lubrificação e claro nós sempre treinamos o seu pessoal já é instalado por nós mas depois treinamos o seu pessoal para qualquer manutenção esses eram os pontos principais desse produto o outro rol muito obrigado pela atenção e se tiverem perguntas por favor estou à disposição seria um prazer Muito obrigado Robert Kolusch já recebemos as primeiras perguntas dúvidas e como mencionei no início se tiverem perguntas enviem as perguntas pelo chat eu faço as perguntas transmito as perguntas aos nossos palestrantes logo depois da apresentação e no final de todas as apresentações ainda devemos ter mais uns 10 minutos para um Q&A adicional primeira pergunta recebida depende obviamente do número a ser instalado da quantidade depende do comprimento da AMV mas normalmente podemos terminar isso entre duas a no máximo quatro horas um conjunto para um AMV completo combina bem com a primeira pergunta você tem que fechar o percurso para instalar os bolos talvez seja necessário remover areia óleo e outras coisas e depois dá para começar né pode fazer a instalação acho que você já mencionou isso mas talvez você possa repetir mais uma vez a instalação bom o nosso objetivo é treinar o seu pessoal mas porque nós somos uma equipe pequena trabalhamos mundialmente e não podemos instalar tudo em todos os lugares no mundo todo então dependendo ajudamos na instalação mas treinamos o seu pessoal para fazer isso e para fazer a manutenção eventual manutenção mas nós queremos treinar o seu pessoal para que o seu pessoal conheça bem e saiba lidar bem muito obrigado vamos continuar com a próxima apresentação a próxima empresa é a First Arpina Railway Systems eu peço o Cleber seja bem-vindo Cleber the floor is yours ok obrigado Christopher parabéns pela organização alguns já devem me conhecer meu nome é Cleber Cleber Maltese sou responsável por vendas e gerência de projetos aqui no Brasil e hoje eu vou apresentar para vocês aqui nesse breve tempo tudo que a gente pode fazer em parceria com as operadoras no Brasil ok só um breve comentário ao Railway Systems hoje muitos podem ter conhecido no passado como VAE principalmente no segmento de Heavy Hall e Cardas como BWG no segmento de metrôs o que que significa Railway Systems hoje no grupo Overstopping além dos AMVs que são os desvios e fixações a gente tem fornecimento de trilho há mais de 160 anos sinalização e soluções na via serviços tá bom hoje a gente tem mais de 66 unidades Fabrisa em todos os continentes e a gente se adapta às condições locais e demandas dos clientes visando a performance on track Aqui na América Latina a gente tem além do México Chile e Argentina aqui no Brasil nós temos duas fábricas em São Paulo desde 20 anos ano que vem a gente faz 20 anos aqui no Brasil e há 10 anos a gente também tem uma planta na cidade de Bacabeira no Maranhão aqui algumas empresas que a gente fornece vamos falar um pouquinho começar por trilhos a gente tem uma larga experiência no desenvolvimento de trilhos como eu acabei dizendo anteriormente são mais de 160 anos e para nós o trilho não é apenas um pedaço de trilho de aço então o portfólio desenvolvido ao longo desse tempo a flexibilidade os tipos de grades desenvolvidas o cuidado com sustentabilidade a logística a confiabilidade que esse produto traz ao operador e também o revestimento em alguns casos e toda essa experiência atrelada aos serviços que tem sido agregados principalmente na Europa são marcas relevantes da nossa experiência que eu quero compartilhar agora com vocês a partir do trilho estándar nos últimos 40 anos foi desenvolvido um grade de trilhos especiais com tratamentos e uma microestrutura refinada e daí a gente saiu do trilho premium ao super premium com durezas que atendem aos mercados tanto de heavy haul há mais de 30 anos e recentemente há 10 anos os metrôs também e VLTs e uma inovação do grupo é o 340 do BAN esse trilho ele é especialmente para prevenir headchecks e uma inovação que está sendo tem tido muito sucesso em tráfego misto como eu vou mostrar nesse próximo slide aqui só para vocês terem uma noção do que a gente está falando quais são os tipos mais comuns de defeito desgaste corrogação RCF headchecks a corrogação acontece mais para trens urbanos então no nosso tráfego misto onde passa passageiro e carga que não é muito comum no Brasil a gente tem a recomendação do trilho 400 o HC que é a dureza mínima dele e para carga mista como eu disse para para você evitar os RCF os headchecks o 340 do BAN tem se comportado muito bem para heavy haul a gente recomenda hoje o 400 XR que é o nosso trilho com durezas mínimas acima de 440 450 brilho que tira muito bons resultados na serrovia de heavy haul e ele atende a toda essa gama de defeitos com ótimo comportamento e o trilho 400 o HC a gente também recomenda ele para uso em metrôs nos urbanos das cidades para todos os tipos de defeitos que mais apresentam nas ferrovias e metrôs e no TRAN a gente tem uma gama de produtos sendo fornecidos dependendo da estratégia que for utilizado para você colocar e esquecer do trilho dependendo da estratégia a ser adotada pela construção pela operação vamos falar um pouco de aparelho de mudança de via agora eu trago esse slide aqui para a gente tocar num ponto muito sensível que é a geometria ainda no Brasil o Brasil tem uma herança de uma norma americana que até hoje já preconiza uma geometria tangencial já existe nessa norma americana uma direção correta porque é isso que o desvio faz nossos trens não tem como mudar de direção é os trilhos que fazem isso então a forma correta de fazer é com uma geometria tangencial e não com um ângulo de ataque essa era uma metodologia de há mais de 100 anos que infelizmente é muito utilizada no Brasil e a gente está aqui para mostrar um pouquinho para vocês o que essa escolha traz de prejuízo e o que existe de fabricação nacional para poder mitigar essa questão um exemplo aqui na entrada do AMV do desvio a gente trouxe aqui os ataques comparando se vocês puderem ver essas amplitudes aqui em rosa e em verde é os esforços que recebe uma agulha secante tradicional arema e essas amplitudes menores aqui em azul e vermelho é quando você usa a geometria tangencial e pensem na sua superestrutura com essas amplitudes que você pensou em manter ela por 10 anos com esses impactos com certeza você não vai ter 10 anos de tranquilidade para manter toda a sua superestrutura para instalação de domentes trilhos e AMV a gente tem algumas soluções ainda para minimizar aquela amplitude que eu mostrei que são ainda existe para esforços laterais mesmo usando a tecnologia a geometria UIC a geometria tangencial que é preconizada pela norma UIC a gente tem aqui a nossa solução do KGO ou FACOP que ela tem uma grande abertura com o aumento da espessura da agulha que ela praticamente reduz todo aquele impacto que ainda existe na entrada do desvio e ainda com a espessura maior da agulha você consegue quase dobrar o ciclo de vida desse item tão importante para o desvio a outra solução que a gente tem aqui é o TOS ela tem as modificações menores comparado ao ao KGO ao FACOP e tem mostrado grandes resultados também tanto para uso em ferrovias urbanas como em tráfico de carga como Heavy Hall todos nossos componentes são usados nossos trilhos sejam eles trilhos com perfis especiais ou para aplicação em agulhas e mesmo nas áreas onde você tem uma menor espessura entrada do desvio vocês podem ver que o nosso tratamento está íntegro podendo fornecer durante todo o uso dessa agulha a dureza ideal para o ciclo de vida do equipamento aqui aqui eu trouxe só uma comparação a gente pode fazer vários estudos de LCC do ciclo de vida dos componentes apenas comparando o tipo de trilho aqui eu tenho um trilho premium 350 com trilho 400 super premium que já é homologado para uso em partes móveis como agulha e jacaré de ponta móvel por exemplo vocês estão vendo que praticamente cai pela metade as ações de manutenções eu não vou me alongar muito nesse estudo porque tem bastante coisa para mostrar para vocês mas eu fico aberto para detalhar um desses pontos porque o uso de geometrias também é totalmente comparável secante ou geometria tangente uso ou não de roletes dá para fazer um monte de comparações e os benefícios que você pode ter utilizando fazendo as escolhas corretas aqui tem um exemplo de jacaré fixo que a gente produz aqui no Brasil também o jacaré de ponta móvel com todas as vantagens que ele apresenta para uma rolagem contínua fabricamos aqui nas duas plantas também tanto para a heavy hall como para os metrôs do Brasil as soluções com palmilhas sobre dormente para aumento em dez vezes no contato entre laço dormente prolongando em muito todos os materiais com contato com material rodante o nosso tipo de fixação também pode ser usado para laje ou para doimento de concreto aqui alguns exemplos para placas especiais alguns exemplos aqui para via corrida também que a gente usa nos metrôs fala um pouco do sistema de acionamento travamento detecção e sinalização eu tenho aqui a gente tem dois tipos de solução que é um com travamento externo esse aqui é o chamado esferoloc então é esferoloc mas é ecostar 4.0 e temos a unistar que o travamento é interno e ela não precisa inclusive de um dormente de aço oco para a sua instalação as duas soluções são perfeitas para você fazer a socaria com no seu AMV o intervalo entre falhas está em mais de um milhão de horas da máquina unistar e a substituição em menos de 20 minutos aqui é um exemplo crítico aí sua máquina tem proteção classe de proteção IP67 podendo ser IP68 então até duas horas submersas IP67 resiste e aqui é uma condição que a gente teve aqui no Brasil funcionou perfeitamente falar um pouco de tecnologia de diagnóstico tá aqui a gente tem uma linha muito ampla de diagnóstico para material rodante e para ativos fixos também nas ferrovias tá e todas as suas vantagens que ela pode trazer um exemplo para a inteligência modular em AMV a gente tem os sensores além da máquina de chave outros sensores que podem ser colocados na chave e no jacaré para fazer toda a sua coleta de dados do seu AMV inteligente aqui é um exemplo de como essa coleta pode ser visualizada tá outra possibilidade que a gente tem de monitorar só com os itens da máquina de chave então a gente põe sensores esses que estão em azul para medir pressão do fluido nível de óleo para também medir a corrente e com isso você fazer uma predição da sua manutenção com muita eficiência aqui é um exemplo de como essa medição com sensores dentro da máquina funciona não consigo me alongar muito aqui com a explicação tem bastante coisa para mostrar para vocês que é por exemplo o monitoramento de material rodante aqui no diagnóstico de material rodante a gente já tem aqui no Brasil várias aplicações aplicações para análise visual aplicação para verificar rolamento roda para verificar freios e também para identificação por tag dos veículos vamos lá avançar aqui esse é um tipo um 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 para vocês entenderem os equipamentos que a gente tem né detector acústico detector de arrasto hotbox hotwheel balança dinâmica aqui um um pouco dos exemplos de como esses módulos vão sendo acrescentados no mesmo local né muito fácil a aplicação né um software todo desenvolvido integrado pela stop aqui um exemplo de como é a inspeção visual outro exemplo aqui é a inspeção da caixa do motor né que é um item novo aí que a gente vem apresentando para os clientes vamos seguir aqui eu gostaria de falar bem rapidamente aqui sobre o digital track management porque eu vejo como muito importante após instalar toda essa tecnologia a gestão né da sua via de como você faz isso integrando até com o seu SAP com o seu ERP da sua operação e ter todo o controle das ações de manutenções do ciclo de vida do seu sobressalente de registrar e ter os dados prontos e recuperáveis para você apresentar em qualquer situação né para você poder fazer a medição dos seus KPIs de até no caso de concessões hoje que no Brasil estão se iniciando de como você mostrar para poder concedente as ações de como são os registros quais são as normas utilizadas para as definições de manutenções de medições que você faz na via recuperando na palma da sua mão com o celular né e através de todos esses dados você otimizar o seu ciclo de vida né então aqui eu mostro um exemplo muito prático aqui de como o Digital Track Management pode trabalhar para agregar o ciclo de vida do seu produto né com todas essas técnicas essas ferramentas que você tem nessa ferramenta você vai conseguir retroalimentá-lo com produtos que são que pode te dar um custo maior e com uma eficiência muito melhor né aqui é um exemplo de como ele funciona o mapa de georreferência de como os módulos estão separados para cada monitoramento na central de controle aqui tem um exemplo de como você pode fazer a identificação dos seus ativos né e todos aí ele e colocar ali o seu manual de inspeção seu manual de manutenção e saber quem fez quem controlou junto com o seu SAP gerar ordem de serviço aqui tem um exemplo de qual é o cadastro desse processo quais as medições que devem existir se foi feito ou não aqui os alertas né de onde precisa e não só para MVs isso para para o circuito de via superestrutura sinalização de tudo que você tiver instalado de equipamentos na sua estação catenária e obras civis como um todo tá dá para você gerenciar por aqui essa é uma metodologia para você acelerar né a sua digitalização né que é a forma mais econômica e eficiente hoje de obter resultados confiáveis e essa é a nossa visão da digitalização da via com muita aplicação de tecnologia eu teria muitos detalhes para falar mas eu agradeço a atenção de todos e se tiver tempo o Christopher estou aberto para perguntas muito obrigado Kleber como estamos um pouquinho atrasados já vamos para a próxima apresentação da empresa Truma 玉 historic truma Jum welcome the floor is yours thanks christof hello okay Meu nome é João Turebadalo, represento a Truma Schultz-Bauten, América Latina, mas também Espanha e Portugal. Sou geologista especializado em riscos geológicos e vamos apresentar agora uma breve introdução à empresa Truma e os sistemas de proteção para proteger a via permanente e outras infraestruturas. Nós somos especialistas em riscos geológicos, sistemas de contenção de encostas, proteção contra avalanches, queda de rochas. Só um momento, vou organizar os slides. Então, aqui encostas, queda de rochas, fluxo de detritos, mas também avalanches. A Truma foi fundada em 1991 em Schultz-Bauten e temos parceiros na Europa, nos Estados Unidos, Austrália e também na América do Sul. Em 2022, a Truma adquiriu um dos concorrentes, a Pfeiffer e Sofer, e agora temos duas linhas de produtos, uma é a Swiss Line e a outra é a Austrália. E ambas atendem todos os requisitos do mercado, se é da Europa. Vem aqui, os projetos ao redor do mundo, trabalhamos em mais de 30 países e sempre cooperamos com os nossos parceiros, clientes, atendendo as suas necessidades específicas. Os slides estão muito acelerados, mas vamos organizar. Então, nós cooperamos de perto com os nossos clientes e o seu time de engenheiros para garantir que consigamos a solução técnica ideal e mais segura. A Truma é bem conhecida no setor por ter uma das soluções mais robustas no mercado. Nossos produtos são projetados para resistir a eventos do mundo real e não apenas a teste de laboratório, que muitas vezes não captam adequadamente a imprevisibilidade, a imprevisibilidade que está associada aos riscos geológicos. Nossos sistemas têm desempenho comprovado e mostram que eles podem suportar vários eventos e até exceder a capacidade nominal. Aqui tivemos uma cerca, uma proteção que foi impactada por queda de rochas, tinha acontecido, e logo depois, de novo, o primeiro impacto foi em 2011, e depois teve outra queda, e aí, em 2017, 2021, maior impacto, e entre um impacto e o outro, tivemos que substituir alguns componentes menores dessa barreira. Em 2021, foi uma avalanche de pedras, e nesse caso, a contenção, a cerca foi destruída, mas as rochas não passaram a barreira, portanto, a infraestrutura abaixo ficou protegida, e a cerca de proteção cumpriu sua função. Oferecemos vários sistemas diferentes, nós temos as chamadas de sistemas de captação, de proteção, mas também temos articulados, são todos para o mercado europeu, com aprovação, seguindo as orientações e normas da Áustria, e são todos, ter produtos comprovados, testados, para garantir a performance, então, nós fazemos isso, nossa instalação de teste mais moderna, que tem inclinação, e assim evitamos quaisquer problemas de qualidade, e damos toda a segurança. Aqui, podemos ver o impacto, 5 mil quilojoules, no nosso centro de teste em Erzbeck, na Áustria, então, esses testes são mandatórios, obrigatórios para conseguir a certificação, e desde 2022, nós também temos esse site para testes verticais, é em Trento, na Itália, esse tipo de teste nos ajuda a comprovar essa precisão, e sabemos exatamente onde será o impacto da rocha, e com qual força. Nós temos certificados para os sistemas articulados, veem até qual capacidade, então, temos sistemas convencionais, para vias permanentes, mas também para encostas, montanha acima, só um momento, esse é o sistema articulado, pode ser instalado em encostas horizontais a verticais, portanto, qualquer inclinação, e também dispomos a maior capacidade para esses postes fixos, acima da capacidade da concorrência, de 100 a 2 mil quilojoules, para esse tipo de barreira, para facilitar a manutenção, pois assim podemos usar maquinário pesado para fazer a remoção e a limpeza, depois que ocorreu um impacto. Além disso, podem ser integrados em outras estruturas, como diques, contenções, muros, paredes, e também projetamos, junto ou em cooperação com as ferrovias alemãs e austríacas, temos esse tipo de redes de malha, que são importantes para evitar a queda de rochas pedregulo. Então, para proteção do solo, proteção contra erosão, é uma malha de aço, e temos resistência mais baixa como mais alta, como podem ver aqui, e isso é único no mundo, resistência mínima, de 620 a 707 newtons por milímetros, e é a mesma resistência contra a força de ruptura vertical, e funciona também de forma isotrópica, isso em comparação aos nossos concorrentes, Então, as malhas, como a rede, podem ser usadas de forma padrão, com peso e metragem com padrão, para mitigar os efeitos de erosão, queda de rocha, podemos trabalhar com esse tipo de malha, e podemos instalar também sistemas de âncoras e fixação, para aumentar a estabilidade. Essas medidas também ajudam na pré-drenagem, Então, a encosta, o terreno, pode ser drenado, fica seco, de forma rápida, ainda mais se comparamos com as outras soluções que estão no mercado. Então, a Truma também projeta esse tipo de barreiras, como essas redes, elas são instaladas em valetas mais estreitas, tem poucas empresas que conseguem fazer isso, e nós temos uma boa relação custo-eficiência, e o equipamento também não é complicado, e também podem ser instalados em série, e assim aumentamos a capacidade de retenção. Então, são redes para valas, e podem ser integrados nessas outras barreiras, e ali as forças de impacto não são tão altas, e esses sistemas normalmente são instalados em solos mais fluidos, e nós queremos proteger a encosta acima e os sistemas instalados. e para isso usamos âncoras e outros sistemas de retenção e fixação. Mas o sistema mais seguro que oferecemos, nós chamamos isso de coletor de tetrito, são estruturas autossustentadas que não exigem cordas de contenção na encosta de subida, pois esses sistemas de fixação acima ficariam no caminho do fluxo de detrito, e aí poderiam sofrer danos, mas os nossos são autossustentados, portanto não precisam de fixação montanha acima. e por isso também são perfeitos para valas ou encostas abertas, e podem ser integrados em outras estruturas. Então, temos uma variedade de soluções, de estruturas, de barreiras de contenção, de cercas, que é o sistema que facilita realmente a limpeza e podem, inclusive, usar maquinário pesado. O último produto que queremos apresentar é o sistema de proteção contra avalanche, nós temos redes de proteção contra neve, pequenos ou maiores, são instalados na zona inicial da avalanche, e por causa do peso da rede, nós normalmente colocamos uma outra estrutura abaixo, e assim toda a área da avalanche, da potencial avalanche, é protegida. Além disso, nós temos o sistema de melhor custo-eficiência, o chamado Snowcatcher, coletor de neve, que é como o coletor de detrito, vem aqui uma avalanche decente, descendo a montanha, e também é autossustentado. Temos também um site de teste nos Alpes, portanto, não queremos frear, parar a avalanche, mas nós fazemos a sua contenção. Portanto, evitamos o seu efeito destrutivo. E ali é que nós fazemos a contenção, e com isso nós reduzimos a chamada distância de run out, é por onde passaria a avalanche. E aí, o resumo, Trumer é líder mundial em mitigação de riscos geológicos, e é projetista e fabricante de barreiras e redes flexíveis e inovadoras, produtos de malha de aço. Trumer também adota uma abordagem baseada no cliente, para resolver seus problemas específicos, sempre da maneira mais segura e econômica. E nós fornecemos serviços em todas as etapas do projeto, do projeto, a fase inicial, a fase de estudo e análise dos riscos, e depois todas as etapas subsequentes, fazendo as inspeções e os estudos de impacto. Então, era isso que eu tinha a apresentar. Hoje, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Eu tenho aqui uma pergunta para você, muito rapidamente, porque estamos um pouco atrasados no tempo. E vier a pegar fogo, esse material é resistente à chama? Sim, ele não tem nenhum tipo de plástico, por exemplo, entre o seu componente, ou algo que seja inflamável. É tudo feito de aço, portanto, sim, há um mecanismo anti-chamas. Mas para a vegetação alta, é claro, é possível, mas é necessário pensar que é necessário fazer uma manutenção apropriada daquela região. De fato, de forma que não haja interferência na própria rede de captação. Mas, sim, pensamos nesses produtos. Na Europa, por exemplo, temos usado já há mais de 30 anos. e não tivemos nenhum problema em relação a incêndios florestais e alta vegetação. Muito obrigado, João. Vamos continuar com a próxima empresa. A próxima empresa é a Cenoplast. Seja bem-vindo, Joseph Kroll. Bom dia e boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Joseph Kroll. Eu sou o representante para a América Latina da Cenoplast. Sejam bem-vindos à Cenoplast, que é uma empresa familiar que tem história já que data de mais de 70 anos. E é um parte do grupo Kleps. O grupo Kleps é uma rede de produtores de plástico. Estamos lá. Nós, a Cenoplast, a Senco, a Senova e a Cell Metal. É da área de engenharia de plásticos. A Senoplast é um grupo internacional com base e sede na Áustria e plantas de produção no México, na China, para atender um mercado chinês em específico. Nós temos também 17 escritórios de vendas e representantes também no mundo todo. Nós produzimos por ano cerca de 60 mil toneladas de produtos de SenoSan, que são placas coestrudadas. E fazemos isso com cerca de 810 colaboradores do grupo Senoplast. E nós temos uma taxa de exportação de 90% e fornecemos os nossos produtos para 60 países do mundo. temos um faturamento de cerca de 320 milhões de euros. Qual é a nossa visão? Nós queremos ter o número um para placas de plástico coestrudadas e refinadas e filmes também na área de aplicações de alta qualidade. Nós temos um número bastante alto de folhas e filmes diferentes, ABS e PMMA, que é de acrílico para partes termoformadas em aplicações tanto na parte externa quanto na parte interna, ABS e ABS barra asa, para dar conta para dar conta das demandas do mercado na área de design e também na aparência ótica. Temos também folhas carbonadas de PC e filmes para a área de bolsas e também para a área automotiva. para a área de refrigeração e também folhas coestrudadas e polisireno e também filmes especiais com brilho para a área automotiva e também filmes de tipo especial que resistem a arranhos na área de refrigeradores. Nós podemos produzir filmes e folhas de qualquer cor que o nosso cliente queira tanto com brilhos quanto sem brilho foscos. Podemos revestir quaisquer aplicações ônibus, trens, também revestimentos macios. Aí sim podemos produzir os nossos filmes. Nós colocamos a nossa ênfase em questões ambientais e nós somos uma empresa com espírito verde. Portanto, estamos pensando em descarbonização, em economia circular, na gestão de resíduos e de energia e assim estamos produzindo o Senosan Acobê que é um bioplástico. Desenvolvemos nesse sentido uma operação circular. Fazemos a extrusão das placas multinível, fazemos o corte das pontas dos cantos e isso entra, portanto, no processo de reciclagem. Fazemos o envio desse material termoformado aos clientes, há, então, a adaptação desse material, a moagem do restante, há controle de qualidade, preparamos a remoagem para o grande processo processo e ele volta para o processo de extrusão. Aqui, os senhores podem ver um exemplo do que é possível em relação às partes termoformadas, a parte de corte que é usada para a remoagem do material granulado que é enviado de volta ao senoplast. e fazemos a nossa parte bastante para reduzir a nossa pegada ambiental. Conseguimos já reduzir as emissões de CO2 de 3.126 toneladas em 2005 para menos de 300 toneladas em 2021. E estamos fazendo cada vez mais. Como conseguimos fazer isso? Utilizando eletricidade verde, energia verde e utilizando a remoagem dos nossos materiais e com isso a criação de novos materiais. Portanto, temos EcoB bioplásticos e temos grupos de produtos polistireno, HBS. E se vocês observarem as nossas entradas renováveis, elas realmente substituem os nossos inputs fósseis na cenossã bioplástica. Aqui temos a nossa ideia que daqui a algum tempo possamos reutilizar resíduos de cozinha, de madeira, utilizar bio nafta e biogás para a produção de polímeros, para a produção de monômeros estirênicos biológicos, para a construção de folhas e plásticos e filmes construídos, termoformados, e a produção a partir daí de vários produtos diferentes. aqui os senhores veem os prêmios de qualidade e as certificações que já obtivemos. E apenas para dar aos senhores um panorama daquilo que fazemos e das possíveis aplicações de folhas costrudadas em cenossã, elas podem ser usadas na área sanitária, mas também em espaços, por exemplo, na área de viagens e na área da produção de malas, na área da indústria automotiva, muitos carros de pequeno parte já utilizam a sua parte de estireno, a partir do plástico sendo plástico, também veículos comerciais, ônibus, trens, barcos, na área moveleira, por exemplo, na área da produção de cozinhas e diferentes cores, também na área de refrigerados e também na área da construção de trailers, por exemplo. E falando agora acerca do tópico do nosso dia, as aplicações na área de passageiros ferroviários, há uma regulação bastante estrita e nós atendemos a essa regulação. Há uma diferenciação entre veículos normais, double-deckers de dois andares e veículos também dormitórios. Então, temos várias categorias diferentes de operação. operação em superfície número um, dois metrôs, três para trens entre cidades, intercity, e quatro para outras atividades de metrô. Portanto, há diferentes níveis de risco em que essas categorias estão agregadas e diferentes demandas. então temos, claro, aplicações exteriores que atendem ao regulamento R7, por exemplo. Aqui nós temos alguns exemplos de materiais termoformados que retardam o incêndio, ou seja, são anti-chamas que podem ser usadas na parte superior no teto dos trens, podem ser pintados e combinados com elementos iluminados para os assentos, há versões, claro, antibacterianas e também alguns que são de revestimento de paredes. Os nossos clientes diretos são produtores de trens, como por exemplo o Tadler, a Siemens e o Alston. Aqui nós temos mais um exemplo de um material termoformado anti-chamas para o revestimento de paredes com aberturas, é claro, para as janelas e esse material pode ser sempre reutilizado. Aqui, mais alguns exemplos de aplicações para mesas, para assentos ou também para os encostos dos assentos. Aqui eu vou falar um pouco mais profundamente acerca do produto, acerca do C60FR5, que é um produto, uma folha coestrutada antes de chamas, que é utilizada em superfícies, em aplicações ferroviárias e atende ao padrão europeu, como vocês podem ver na tela, e também aos requerimentos de, enfim, inflamabilidade americanos, da Administração de Trânsito Federal Americana. Algumas propriedades aqui do produto e vantagens, ele não contém halogeno, ele é fosco na sua aparência, ele tem um comportamento que não é não é dúctil, é uma boa reciclabilidade, uma resistência química bastante alta e bom isolamento. aqui nós temos um pouco mais de dados técnicos acerca dessas folhas, vocês poderão ter acesso aqui aos meus slides posteriormente para vir com mais calma. E aqui é para resumir os dados desse produto e também as vantagens dessa noção em comparação a outros materiais, que ele é um material sem halogênio e atende a essas normas de IEC, tem uma espessura de 2 a 5 milímetros, portanto, uma alta espessura, tem um nível de risco. 3, tem uma baixa densidade e isso economiza peso, portanto, 1.3 gramas por centímetro cúbico, isso representa uma redução de peso em 4% comparada a outros fornecedores. Tem praticamente o dobro da força de impacto, tem uma temperatura, tem uma alta capacidade de deflexão da temperatura, o material é o DOCT90A, há uma versão antibactericida e é possível reciclar esse material através de remoagem. Se houver dúvidas, por favor, nos contactem, aqui estão os meus dados e também do meu colega Harold Gert Stefan. Muito obrigado. Obrigado, Josef, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos para a primeira pergunta. Esses revestimentos plásticos podem ser usados em passagens de nível para o pavimento rodoviário entre filas de trilhos? Perdão, eu não estava no canal direito. Pode dizer em inglês? Perdão, eu poderia repetir de novo, pois eu não estava no canal. Vou repetir. Estão no canal direito agora? porque eu não estou tentando traduzir. Esses revestimentos plásticos podem ser usados em passagens de nível para o pavimento rodoviário entre filas de trilhos. que é o segundo e o terceiro. Christophe, could you please repeat? The third, the second, o segundo e o terceiro. Nós não estamos com a pergunta, Christophe. Did you understand the question? Christophe não está ouvindo português. se podem ser usados para rodofins de cobrimento. I'm not sure that's the question. Maybe we will ask the participant to send this question by email so we can simply quite technical. Eu vou escolher mais uma pergunta. Existem referências na América Latina, no Brasil? Sorry, can you repeat the question, please? Existem referências no Brasil ou na América Latina, América do Sul? Sorry, I didn't get the question. Perdão, ele não ouviu a pergunta. Acho que está... Sim, nós temos referências. Temos referências no Brasil, na América Latina, na indústria sanitária também, na agricultura, indústria agrícola, para ônibus e assim por diante. Obrigada. O tempo já está adiantado, vamos continuar com a próxima apresentação. Muito obrigado, Joseph. Gostaria de lembrar mais uma vez, a gente tem, para quem chegou agora, a gente tem tradução simultânea, só escolher aqui embaixo o botão interpretação e depois escolher português. E vocês podem mandar, fazer as suas perguntas pelo chat em qualquer momento. Também para as empresas que já tivemos antes, que no final vamos ter alguns minutos para perguntas para todas as empresas. a próxima apresentação será da Semperich. Seja bem-vindo e bem-vindo, Robert Winter. espero que consigam me ouvir bem. Agradeço a todos e é um prazer poder participar nessa reunião online de apresentação. gostaria de dar uma apresentação, uma visão geral da nossa empresa, a Semperich. O grupo Semperich, vou seguir a ordem. Primeiro, vou apresentar quem é Semperich, qual é a nossa linha de produtos, passando pelas aplicações e depois o portfólio e todas as aplicações e onde também está a parte de ferrovias e, claro, no final, a sustentabilidade, porque isso é um tema importante. Na Semperich, nós somos uma empresa global com mais de 200 anos de experiência no mercado. Além de ferrovia, nós também atuamos no mercado de mangueiras, diferentes mercados como aplicações para a indústria e também, claro, todo o setor de transporte. Na Semperich, sempre tentamos ver ou é uma combinação, diria eu, porque temos mais de 200 anos de história, então é uma combinação de pesquisa com conexão com o cliente, ou seja, a gente sempre visa produtos individuais, produtos de nicho em que nós temos a capacidade e o conhecimento de produzir produtos diferentes de acordo com a demanda. então são produtos de borracha e de plástico e isso no mundo todo. Onde é que nós estamos localizados? Vem aqui o mapa onde nós temos representantes quase todos os continentes salvo Austrália, então estamos bem representados nas regiões sempre próximas do cliente do mercado para ver onde há possibilidade de ajudar. Aqui vem o eixo temporal, a nossa história, no decorrer dos 200 anos, muitas coisas aconteceram, novos produtos foram adquiridos, a empresa foi fundada em 1852 pelo senhor Nepomuk, Reithover na Áustria, nos últimos 200 anos adquirimos empresas de diferentes países, como por exemplo na Malásia e claro na Europa, na República Tcheca, a última foi em 2023, compramos o Rico Group que produz componentes de silicone líquido, um negócio gigantesco do ano passado, foi um negócio bem grande durante a pandemia, agora com o fim da pandemia diminuiu e aí tivemos que deixar para lá. agora uma visão geral das nossas divisões, nós temos as mangueiras para diferentes setores, também temos perfis e ali temos a parte, o departamento para ferrovias que está no coração da empresa esse período. Em todas essas divisões e produtos, nós temos produtos para ferrovias, mas também para as montanhas, para o esporte de esqui, também temos atividades Portugal-Brasil e ali, por exemplo, são os corremões para escadas rolantes e aí temos uma posição bem forte e todo tipo de revestimento metais para diferentes setores, indústria naval, mas também de energia solar renovável, sites de produção nos Estados Unidos, por exemplo, em Newnan, na Georgia, também temos outro na Áustria, outro na Hungria e Shanghai. agora as soluções de transporte setor ferroviário, vem aqui as nossas palmilhas, os chamados pads, as buchas, material isolante e os chamados slipper boots, que são essas placas para os dormentes, para observar o som, as vibrações e também essas placas são instaladas no metrô de Viena e com isso o nosso sistema de metrô é o mais silencioso do mundo e nós temos bastante orgulho disso e como nós conseguimos isso é uma performance que só se consegue com muita pesquisa, desenvolvimento e otimização constante e contínua e fazemos isso obviamente junto com os nossos clientes, o nível de rigidez para o sistema de via, de trilhos, usamos insertos como essas placas, isso também é feito em estreita cooperação com os clientes. aqui nós vemos as palmilhas, as buchas, as placas orientadoras, os isoladores e as palmilhas são para distribuir a carga e a vibração, reduzir as vibrações, podem ser usadas em partes extrudadas, de borracha, de plástico, de acordo com os requerimentos e por isso é um elemento tão importante e por isso também é importante ter toda a informação do mercado para entregar o produto certo. O objetivo é prolongar a vida útil distribuindo a carga e reduzir assim choques e vibrações. que tipo de palmilha nós temos? Temos as palmilhas customizadas, isso inclui cálculos, testes, customização e os padrão que são esses aqui são palmilhas e podem ir até esse número de decibels e são os melhores do mercado e são certificados, fazemos testes internos, mas também são certificados por Infrabel, não sei se conhecem, é uma empresa ótima para fazer esse tipo de teste. Próximo slide, sistemas de entrada e janelas, nós também temos essa segurança e atendem todos os requisitos de segurança e são juntas e vedações atendem todos os requisitos do mercado. Nós temos então as juntas para janela, para vedação da porta e de vedação são usados sistemas de fechamento e as juntas de vedação são mais para áreas em que nós precisamos de juntas mais customizadas. Isso sempre vai ser instalado em loco. As juntas para janela são instaladas por causa do ruído, mas também isolamento térmico e para proteger a janela ou vidro e claro que tudo isso pode ser customizado para todo tipo de janela, vidro, então se tiver um pedido para uma janela especial, então aqui nós podemos sempre oferecer essa opção, fazemos a pesquisa e adaptar o nosso produto e nosso departamento de pesquisa vai desenvolver o produto que vocês precisam. E claro, sustentabilidade, tema importante para a nossa empresa, como trabalhamos no nível internacional e fornecemos produtos pradão de alta qualidade e produtos de nicho, tentamos enfrentar os novos desafios, nos desafios de adequar as regras de sustentabilidade e sabemos que o tema também já chegou na América do Sul, em Portugal, então nesses mercados obviamente também tentamos usar material reciclado sempre que possível e atender todas as normas e requisitos. muito obrigado pela atenção e se tiverem perguntas, por favor, estou à disposição. Muito obrigado. Vamos para as perguntas. Qual é o prazo de entrega no Brasil? O prazo de entrega depende do produto em questão e como são produtos bem individualizados, por exemplo, palmilhas e todos os outros que eu apresentei são sempre individualizados, específicos, então vai depender do que o cliente precisa. Mas nós sempre conversamos com o cliente com o seu prazo de entrega, seu projeto para tentar harmonizar, aconselhar o timeline. A gente possui um parceiro no Brasil, eu vi no mapa, todo mundo viu no mapa que o Brasil estava azulzinho, isso é uma subsidiária, são parceiros? Como vocês trabalham aqui no Brasil, nesse setor? No Brasil, nós temos um representante, mas ele não trabalha para o setor ferrovário, nós temos o colega Barnes, nos Estados Unidos, que atende também a América do Sul, nós temos diferentes parceiros, diria eu, para projetos bem especiais aqui no Brasil, e aí a gente tenta entrar no mercado juntos, não posso citá-los, porque ainda são projetos que estão em curso, mas já estamos bem ativos no Brasil, trabalhando, cooperando com várias empresas, e também temos referências na América do Sul, como no Chile, para os negócios ferroviários, com outros produtos, ou com outros produtos, também estamos bem representados, por exemplo, para escadas rolantes e esteiras, mas para ferrovírus temos um novo time de vendas para ficarmos mais ativos nesse mercado, e atender realmente as necessidades do mercado, entender melhor esse mercado, e espero que depois dessa videoconferência entendamos melhor o mercado e poder planejar os próximos meses. Muito obrigado, Robert, e vou responder uma pergunta que veio algumas vezes, não sobre a SEMP-IT, mas sobre o evento em geral, se a gente vai divulgar as apresentações, se a gente vai mandar essas informações, claro, a gente vai fazer tudo isso, vocês todos que se inscreveram no evento vão receber um e-mail com as apresentações, com os contatos de todos os palestrantes, e também com a gravação desse vídeo do evento. Muito obrigado, Robert, e vamos para a próxima empresa, que é a Plaza und Teura. Seja bem-vindo, Christopher Sávica. Bom dia, respectivamente, boa tarde em Portugal. Agradecendo também à Advantage Austrath pela oportunidade de apresentar aqui e pela boa organização do evento. Então, começamos. O Entrado para o Futuro foi a tradição à história da Praça de Troia e uma história da construção de ferrovia moderna, fundada em 1953, sempre um pouco mais jovem do Semperite, mas evolucionamos esse ramo da indústria e sempre olhando para o futuro, mantendo o compromisso com a tradição cujo elemento sempre foi a inovação. A gente oferece e entregamos soluções de ponta a ponta para construção, manutenção e monitoramento para uma ferrovia precisa, segura e sustentável. Sempre estamos próximos aos nossos clientes e mantemos o olhar para o futuro. Esses estão os nossos fundadores, Sr. Franz Plasser e Josef Teurer e colocaram a empresa a serviço da ferrovia com a introdução da tecnologia hidráulica e nessa época só foi conhecida na indústria de aviação. e os desenvolvimentos na construção de ferrovia vão desde o processamento manual ao processamento mecanizado onde começou a história da placa até a implementação de tecnologias de linhas de montagem até a ecologização de metodos de construção e ao final sem esquecer a digitalização da manutenção de via. As nossas metas foram e são sempre as maiores velocidades de trabalho, qualidade de trabalho aumentada, operação ferrovia segura, bem como vantagens econômicas. Seguem alguns dados essenciais da placa, como já falei, fundado em 1953 e ficamos em Viena com a fábrica produção em Lintz e empregamos aproximadamente 2 mil funcionários na Áustria, mundialmente 6 mil em 22 empresas parceiras. A nossa população de exportações é de 93% e desta nossa fundação entregamos em 110 países do mundo. Desta fundação entregamos de 7.700 máquinas para todas as vitolas, todas as condições das pediões e desafios e ainda quase a metade dessas máquinas estão trabalhando. Seguem algumas impressões das máquinas na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na África, na Ásia e na Austrália. Nossas máquinas têm uma participação de construção e manutenção de mais de 1.3 milhão quilômetros da Via Fereia, e muito importante são os nossos funcionários que fazem grande parte desse sucesso e como empresa de atuação responsável é importante para nós agir de forma sustentável também. E a gente somos pioneiros na introdução de acionamentos situações alternativas em máquinas de construção de ferrovias e com isso oferecemos tecnologias que já hoje permitem economias consideráveis no consumo de diesel e na emissão de CO2 e consequentemente uma redução de ruído nas emissões também. inovação segue da nosso investimento de 11% do nosso faturamento anual está diretamente investido em pesquisa e desenvolvimento. E assim contribuímos aos nossos três segmentos dos produtos que são a máquina frota e infraestrutura. Rápido demais. Rápido demais. A gente é o único fornecedor completo de máquinas para construção e manutenção de via ferreira do mundo. Fazemos reabilitação de sublasto até a construção e inovação de catenária. O nosso programa de máquinas abrange todos os processos de trabalho necessários e na manutenção inovação e construção de via nova. Gostou um número aqui. As nossas máquinas socadoras têm uma precisão de deixar a via com uma tolerância de 0,3 milímetros. Assim conseguimos as exigências dos trens de alta velocidade mais ou menos o diâmetro de um fio de cabelo. De máquinas seguimos para a frota e estamos comprometidos a acompanhar nossos produtos durante todo o ciclo da via e para isso operamos uma rede mundial de bases de serviços oficinas de arepados depósitos de peças sobre estalentes e centros de treinamentos. Aqui são os nossos 22 empresas parcerias responsáveis como entre parceria responsável por Portugal e a Praça Ibérica que fica em Juncler entre Madrid e Toledo e no Brasil e Praça do Brasil a toda Latina América que fica em Campo Grande e tem mais dois filiais em Itagi Itagi Santa Catarina que tem lá um depósito de peças sobre estalentes e aqui no slide você está vendo a foto da nossa oficina em Otolândia que fica perto da Campinas e tem acesso à rede da Rumo outras parcerias que estão nós apoiando nos vendas comerciais em Portugal a empresa Curitome limitada por senhor José Leite e a Comexport o nosso dele no Brasil que fica em São Paulo da frota com a infraestrutura é importante mencionar que a digitalização da infraestrutura avança rapidamente e razão pela qual ampliamos o nosso segmento desse produto infraestrutura o que está importante é por meio da digitalização a parceria entre operadores da infraestrutura empresas de construção empreiteiros e os fornecedores ganham uma nova dimensão e com a ajuda de sistemas sensores modernos nas nossas máquinas desenvolvemos novas interfaces de comunicação mecanismos de avialização e ferramentas digitais para manutenção da via ideal do futuro aqui seguem algumas referências aqui eu enfrentei o português em uma máquina de avanço contínuo com dois ambientes com estabilizador integrado que trabalha em Portugal e para primeira vez também vendimos uma maior e melhor máquina para manutenção de AMVs e uma socadora de ação contínua para dois tromites cada vez também fazemos manutenção para as linhas modernas do metrô aqui um exemplo que entregamos recentemente para a cidade mais grande do Brasil assim chegando ao fim da apresentação da Placito Aira enviamos todos os esforços para aumentar a eficiência econômica e a sustentabilidade do sistema ferroviário com as nossas máquinas e os nossos serviços então o futuro da ferrovia permanece sustentável obrigado agora fica à disposição para perguntas muito obrigado Christopher vamos para a primeira pergunta qual o prazo de entrega das máquinas da plaza pela alta demanda no mundo no nosso nossa fábrica principal está muito lotado chegamos aos 30 meses para termos máquinas que prefabricamos em estoque nas outras fábricas do mundo que podem ser entregados em menos de 12 meses qual qual é a cereja do bolo em máquinas da plaza o que eu a cereja do bolo cereja do bolo qual é o melhor nunca ouvi a sorte pessoal bom vamos para bom o próximo não é pergunta mas parabéns de uma pessoa dando parabéns ao Cristo para a plaza Antoia pela fluência na língua portuguesa e excelente palestra qual é o melhor qual é o top em máquinas da plaza qual o é o melhor das máquinas de vocês o melhor é uma máquina que fabricamos para nossa parceria na Áustria que é uma máquina socadora reguladora estabilizadora e distribuidora de desastros toda em um que apresentamos na última feira da místia mas não é para venda perfeito vou dar uma última pergunta em relação ao aluguel de máquinas e equipamentos alguma novidade para o Brasil temos a noção que a demanda no Brasil está em esse negócio a gente está nos preparando para fazer esse modelo de negócio sempre contato com nós com o Plácio do Brasil e a gente trabalha numa solução disso mas ainda não tem esse modelo no campo no MESH perfeito bom muito obrigado Christopher vamos continuar com a próxima apresentação a empresa LuxLift totalmente outro produto seja bem vindo welcome Alexander Caswell the floor is yours Boa tarde bom dia a todos prazer estar aqui eu espero que ainda estejam ligados pois já tivemos várias apresentações me chamo Alexander Katzpour vou fazer a apresentação da empresa LuxLift sou responsável pelas contas chaves e sócio vamos começar eu tenho algo completamente novo inédito para vocês acho que vocês nunca viram algo desse tipo nós temos um produto inédito para manutenção desenvolvido por nós produzido na Áustria é mais fácil mostrar do que explicar nós baixamos a iluminação as lâmpadas para fazer a manutenção qualquer necessidade de reparo conserto é sempre mais fácil simplesmente baixar tudo em vez de ter que subir lá e tentar resolver o problema nos áreas então nós nos especializamos nesse setor temos uma gama de elevadores não só para o setor da iluminação mas também outdoors e temos produtos bem especializados para o setor ferroviário mas vou mostrar tudo pouco a razão principal porque nós optamos por essa via para facilitar mais econômico e mais seguro e mais eficiente nas tarefas diárias quando uma lâmpada uma luz precisa ser trocado um autor um poster um placar isso também implica investimento gasto então foi a ferrovia da Áustria que a empresa que nos abordou pois o principal problema era que a manutenção é muito demorada não tem orçamento não tem os trabalhadores para fazer e aí nós mostramos que podemos fazer isso de forma bem mais rápida e que pode levar apenas minutos normalmente são várias pessoas eletricistas e o nosso produto funciona de tal forma que desconecta e vamos para as fibras óticas a fibra ótica não conduzem por causa das fibras é semelhante ao cavlar então não temos eletricidade desde que foi baixado então podemos baixar 20 metros até podemos fazer mais até 40 e no momento em que é abaixado não tem condutividade não tem eletricidade então podemos usar pessoal de limpeza para fazer não precisa ser pessoal especializado isso reduz os custos ainda mais quando temos instalações maiores ou instalações em que para chegar lá é mais complicado por exemplo bem típico estações de trem ou escadas em que a superfície não é plana principalmente escadas rolantes e aí temos que trabalhar com andames com escadas é caro leva tempo e toda a área tem que ser fechada acabar com a circulação de pessoas e nós resolvemos isso com uma solução só então a luz é simplesmente baixada e isso é feito automaticamente aqui algumas características as características principais do produto temos tudo dos sistemas DALI DMX também fazemos dimming nós temos contatos suficientes e não podem fazer o que quiserem as combinações que quiserem não importa o que colocarem lá nós conseguimos lidar com qualquer tipo de instalação do ponto de vista elétrico nós temos um sistema duplo então eles entram exatamente do jeito que saíram então quando são retirados depois são recolocados da mesma forma ponto de vista do ponto de vista operacional nós temos duas opções como controlar os elevadores nós temos um aplicativo podem usar o tablet ou o celular e controlar tudo ali a partir do app do celular do tablet ou podemos usar linhas de controle com uma chave de comando principal porque a infraestrutura pública como estações de trem do ponto de vista de segurança normalmente se prefere essa segunda opção a linha de controle porque é mais seguro nós temos várias adições porque o lift principal tem várias classes de peso de 12 quilogramas até 70 70 é o máximo no momento nós estamos desenvolvendo elevador heavy duty portanto para carga para 500 quilogramas isso é interessante para candelabros grandes luminárias grandes e ali no centro esse é o lux lift turn é um elevador normal dentro de uma instalação de elevador pivotante o que que isso faz antes de baixar a iluminação ele pivota para fora da zona de risco eu vou detalhar isso no próximo slide nós temos a iluminação à direita nós temos a publicidade os autores à esquerda nós mudamos toda a estrutura o mercado mudou por causa dos nossos produtos porque no passado levava dois a três meses porque demorava para colocar para tirar então ficava dois a três meses custava muito também era muito oneroso a instalação e como agora leva apenas cinco minutos eles podem alugar esse espaço semanalmente então isso mexeu com o mercado publicitário os autores nas estações de trem então eles tiveram opções fantásticas do retorno sobre o investimento e fica abaixo de um ano e é um game changer então lembrem-se disso pessoal da publicidade e agora o Luxleaf Turn isso está no próximo slide para isso serve ele pivota para fora gira para fora sai da zona de risco independente de onde seja nós projetamos para o setor ferroviário para as vias mas pode ser usado em outros contextos outras situações em plantas áreas de produção linhas de produção onde tem operação 24 horas 7 dias da semana a imagem da esquerda é de uma planta hidráulica da Áustria porque eles tinham dificuldade de iluminar a área adequadamente então eles precisavam de um sistema pivotante para ter a luz onde preciso girar para fora quando precisa ser trocada isso funciona bem para as ferrovias e também é um game changer muda tudo porque quando as grandes ferrovias tinham que trocar uma única lâmpada eles tinham que desligar toda a linha tinham que ir lá como locomotiva a diesel precisavam de 6 7 pessoas para trocar uma lampadazinha então é muito caro muito demorado com o nosso sistema os sistemas continuam passando enquanto fazemos a manutenção e isso muda tudo do ponto de vista financeiro do ponto de vista de manutenção então é um game changer como se diz em inglês e adicionalmente mais um aspecto mas que gostaria de mostrar todos os nossos sistemas de elevação podem ser usados em modo sincrônico podemos elevar quatro sistemas colocá-nos nesse modo sincrônico então eles sobem ao mesmo tempo e são baixados no mesmo modempo ou independentemente isso facilita as coisas quando temos billboards gigantes autores gigantes ou instalações para o Natal então podemos operar toda uma área e baixar tudo ou instalações em grandes teatros palcos e assim por diante só algumas ideias então para o uso realista nós vimos o uso principal na iluminação áreas de difícil acesso por exemplo shopping centers mas tudo como centros de conferência teatros óperas igrejas ou onde é custoso custa muito para fazer a manutenção ou onde não se pode operar para a operação quando temos operação 24 horas 7 dias então é ali que o nosso produto tem uma função primordial e onde os clientes realmente vão levar uma grande vantagem agora no fim eu vi que o tempo já quase esgotou uma visão geral dos nossos clientes quem atendemos são empresas internacionais de móveis de decoração na verdade temos todas as companhias ferroviárias da Europa conosco estamos em negociação com a empresa da Alemanha da Suíça os grandes pedidos devem entrar e isso já mostra também grandes hotéis grandes instalações em estações de trem aeroportos esses são os principais casos de uso que podemos apresentar no momento eu acho que estamos bem dentro do tempo então vamos ver perguntas se houver muito obrigado pela atenção tem algumas pessoas falando que é muito interessante fantástico acho que é um produto novo inovador que pouca gente viu ainda vamos nas perguntas Alexandra qual a amperagem máxima que suporta o sistema a amperagem máxima depende do que você precisa a maneira como foi projetado ele se auto ergue e não interfere então o nosso sistema não interfere com o seu então nós podemos subir o quanto precisarem mas o padrão é o normal de amperagem normal mas pode ser modificado se for necessário não vimos muitos casos desse tipo mas é possível caso haja essa necessidade agora duas perguntas que são parecidas uma esse equipamento necessita manutenção preventiva periódica e a outra com que frequência o produto precisa de manutenção não não há necessidade de manutenção é um produto sem necessidade de manutenção então não há necessidade de manutenção a única coisa que recomendamos como a ponta é um produto eletrônico então a gente recomenda que seja ligado pelo menos uma vez por ano quando não é usado mas não há necessidade de manutenção e isso é garantido pelo TÜV SUD então já foi certificado que não há necessidade de manutenção uma pergunta em inglês tem possibilidade de tem problemas com vandalismo se tiver então relendo a pergunta problema de vandalismo é uma solução customizada então isso é possível porque o gabinete e o poste isso a gente adquire externamente isso é comprado produto comprado então o armário pode ser feito da forma que o cliente precisar preferir então isso pode ser adaptado não somos uma empresa enorme então a gente realmente produz as soluções da forma mais customizada de acordo com as necessidades do cliente então nós podemos também customizar esses elementos muito obrigado a próxima apresentação vai ser a penúltima a lindinha seja bem-vindo Jorge von Fedak aqui perfeito o microfone ainda está desligado Jorge vou pedir para o nosso suporte técnico talvez desligar o microfone do palestrante agora muito obrigado desculpa por gentileza um minuto perdido agradeço ao Christopher ao todo o time ao João no Portugal a oportunidade mais uma vez de compartilhar essa experiência acho que é uma coisa que eu gosto muito dessas oportunidades sempre ter mais empresas participando na Áustria sendo um país pequeno na comparativa com o Brasil provavelmente até minúsculo é incrível a ingenuidade o ingênio e as iniciativas que traz esse país então parabéns para todos os participantes bom Linsinger é uma empresa que tem 80 anos de tradição 80 anos de existência agora sim é uma empresa que é um porte mediano somos apenas um pouco mais de 500 funcionários aí a exportação é nossa vida nossa alma nosso espírito e somos na área ferroviária especificamente temos na área móvel que é a área mais importante para nós apenas 30 anos no mercado é um mercado muito específico equipamentos feitos à medida para atender necessidades específicas nos trilhos do mundo ou que há rios do Portugal uma das coisas ou dos elementos mais importantes que nós vemos fortalecendo é o compromisso com a sustentabilidade somos uma empresa verde mais del 80% do metal que nós utilizamos nos nossos equipamentos é material reciclável reciclado porém nós procuramos então o tema do carbono a neutralidade do carbono que seja o nosso futuro praticamente imediato então o tema da ferrovia em geral são três grandes desafios as mudanças climáticas o tema do aumento da demanda a frequência e a tonelagem incrementando-se abismalmente todo ano e obviamente a interação entre os dois elementos as rodas e os trilhos que há rios é o desgaste então a solução que nós propomos para o mercado é a nossa tecnologia de frezamento porque o tema do frezamento tem tantas vantagens porque nós somos uma tecnologia verde no sentido mais amplo da palavra do ponto de vista do meio ambiente não temos impacto porque todo o processo acima de ser limpo ser preciso todo o resultado do processo recolhido e porém também ajudamos a participar do que nós falamos da economia circular basicamente os seis elementos fundamentais que fortalecem as exigências de ESG a nível brasileiro europeu e eventualmente mundial que ficam muito claros quando você compreende a tecnologia então esse é o nosso processo é um processo muito simples são dois elementos que fazem dois trabalhos ao mesmo tempo e ao próprio tempo nós fazemos as medições para assegurar que o processo seja feito exatamente como foi planejado a inspecção preliminar é sempre muito importante por razões lógicas de ter alguma clínica excessiva um problema de uma soldadura ou até uma que encambe do trilho ou do carril nossa tecnologia moderna atual permite ter sistemas de medições preliminares para atender exatamente qual o problema que temos na frente para então ajustar o equipamento para fazer o trabalho de remoção da trinca e depois temos uma segunda medição de comprovação para ter a certeza de que o trabalho foi feito exatamente como devia ser feito esse relatório passa a ser parte do Big Data da empresa da ferrovia que vai permitir também chegar ao patamar da manutenção preditiva que é nosso objetivo com essa tecnologia basicamente todo equipamento tem uma ferramenta de frezamento e uma ferramenta de acabamento os equipamentos mais grandes conseguem ter até 3 unidades de frezamento para ter uma possibilidade de trabalhar ou mais tempo ou ter mais possibilidade de remoção de material que este defeituoso tenha uma trinca muito profunda o nosso último desenvolvimento é a Linsing Smart Surface Technology que é um jatamento de esferas de aço para conseguir uma superfície ainda mais aperfeccionada por quê? porque nós não retiramos material nenhum que eu colimento assim que seja mínimo se tiramos algum material mas nesse caso aqui em particular nós vamos a produzir uma tensão compressiva no que vai fazer uma formação de material não vai ser uma remoção mas uma formação de material e vai permitir ter ainda uma superfície de melhor qualidade então o tema fundamental que é para a ferrovia seja de passageiro seja heavy hole seja carga geral é o tema da estratégia de manutenção porque ela vai ter um impacto fundamental no orçamento então a multiplicidade de estudos feitos na Europa especificamente na Alemanha na Dinamarca assim como na Holanda e na Suíça e também na Áustria nos permite nós e parcerias junto com também fornecedores de carrios entender qual é o comportamento da trinca qual é o comportamento do desgaste para posteriormente chegar a trinca o que também é comumente conhecido como a rola em contexto antiga quando você está na área de alto risco isso tem muito a ver também com a característica do trilo seja um trilo premium superprimio seja um trilo estándar se o tangente curva etc tem uma multiplicidade de situações aí mas em geral a situação que está acontecendo no mundo que foi identificado na Europa e que porém na Europa o frezamento passou a ser a tecnologia aceitada geralmente e está digamos se imponendo nas outras áreas onde ainda não está e a realidade é que outras tecnologias têm uma possibilidade de remoção insuficiente o que acontece então é que a trinca fica exposta exposta à chuva exposta à poeira exposta a receber ainda mais impactos por conta da operação normal nesse segmento então quando isso acontece a trinca cresce exponencialmente então saímos saímos novamente dessa área de crescimento horizontal e passa a ser um crescimento vertical e esse é o momento em que você compromete a vida útil do trilho ao comprometer a vida útil do trilho você vai ter um impacto no orçamento e na operação porque você vai ter que remover prematuramente esse carreiro esse trilho por conta do risco de quebra que você vai ter então porém a tecnologia nossa indica que você para remover exatamente o que você tem que remover você tem que remover abaixo da trinca para conseguir o receteio a zero do carril do trilho para então iniciar o processo de desgaste natural entre os dois componentes férios essa exatamente é a tecnologia tecnologia que a linsing que nós como linsing conseguimos oferecer que é efetivamente conseguir um receteio em cada ocasião que vai acontecer vai fazer o processo de manutenção e com ele nós conseguimos extender a vida útil do trilho até um 300% que na verdade é provavelmente a melhor maneira de economizar no orçamento de manutenção esse é simplesmente um dos nossos equipos que fiz um trabalho na estação da Liverpool na London Liverpool Street Station onde tinha já previsto a troca do 100% dos carrilhos dos trilhos e nós fizemos com apenas dois jornadas conseguimos recuperar o 100% dos trilhos é uma situação extrema mas são situações que muitas ferrovias são frequentes porque as outras tecnologias não tem a capacidade de eliminar trinca por enquanto você vai continuar tendo o deterioro o desgaste o crescimento do defeito obviamente nós estamos também nos tempos atuais o tema de zero emissões o tema da máxima economia de CO2 e o tema dos riscos na saúde são parte fundamental da proposta da Europa como conjunto para a melhoria do mundo em geral especificamente para o mundo ferroviário nosso equipamento mais novo da Remaster vem com a possibilidade de ter uma duplicidade de propulsão seja de um equipamento de um seja de um seja hidrogênio seja bateria qualquer um dos componentes ao final do dia nós somos fornecedores de equipamentos de emprestamento a propulsão é simplesmente um elemento mais que nós nos acomodamos para as necessidades de cada um nesse caso particular é um equipamento modular que tem uma potência adicional esse equipamento tem a possibilidade e a capacidade de ter sistemas de medições anteriores e posteriores e é um equipamento que foi concebido para chegar a um ponto em que seja totalmente autônomo que seja possível que o equipamento vai fazer o trabalho de reperfilamento da rede e seja controlado desde o escritório de uma oficina essa nossa família vamos falar família estendida MG31 equipamento que está trabalhando na Alemanha com a Deutsche Bahn faz muitos anos esse F06 são os equipamentos grandes mais populares junto com esse F03 que foi a primeira são equipamentos que tem uma série de vantagens mas também os limites são equipamentos que tem uma só vitória não tem vitória variável e são equipamentos que estão especificamente foram manufaturados foram concebidos para a venda ferroviária geral e heavy roads e vamos falar ferrovias que tem algumas dimensões suficientes para justificar investimento na segunda parte temos aí os equipamentos mais flexíveis mais pequenos para metrôs para ferrovias de cidade tipo CPTM supervia ou para trabalhos específicos como os para os hotspots e um equipamento que tem a possibilidade de se incorporar na ferrovia praticamente em qualquer parte e a possibilidade de atender situações de emergência ou emergenciais na ferrovia na curva que tenha algum problema específico ou também para fazer trabalhos de AMV para então não distrair o equipamento grande que tem que produzir os quilômetros de reperfilamento no caso da MG11 a MG11 é um equipamento mais pequeno ele tem assim como seja pequeno um equipamento que tem também uma alta capacidade que permite se permite ele transportar em uma loboia em um caminhão em uma carreta onde ela consegue incorporar sozinha entrar e sair esses três equipamentos tem acima disso a possibilidade de ter uma vitola variável desde a vitola métrica de Brasil no sul até a vitola da Índia que em 1676 que é a mesma vitola que tem Chile então tem a possibilidade de trabalhar praticamente em todas as ferrovias existentes na latino-américa só tem um limite que na Colômbia tem a trocha yardica como eles falam de novecentos e poucos milímetros onde nós sim conseguimos trabalhar mas é possível preparar um equipamento também para essa vitola então a flexibilidade nossa é os fabricantes de todo o equipamento nossos fornecedores trabalham junto com a gente mais de 30 anos então nós temos uma uma simbiose muito produtiva e muito efetiva então benefícios a parte da qualidade para nós como vendedores infelizmente os equipamentos continuam a trabalhar depois de 30 anos então para nós como vendedores praticamente temos que fornecer nosso próprio mercado para continuar a venda nos costos do ciclo de vida sendo que é um equipamento robusto e que o costo operacional o OPEX é extremamente baixo em comparação com outras tecnologias e a possibilidade de ter hoje financiamentos de longo prazo longo prazo falando de 15 anos ou mais com juros preferenciais que faz o CAPEX o costo de investimento diluir nos anos faz esse um tema do costo de ciclo da vida extremamente competitivo sustentabilidade o cavaco produzido pelo processo é recolhido 99% esse cavaco é aço de alta qualidade ele é reciclado e vendido então o país está sendo uma receita dentro do costo da operação a rapidez é impressionante porque você consegue tratar desde 0.1 milímetros até 5 milímetros em uma sola passagem então você vai remover a trinca que você vai ter em um solo passe isso permite incrementar o ciclo de trabalho não tem que trabalhar a cada dois meses ou cada três meses para tentar controlar as trincas você remove e você vai estender isso para um trabalho que seja feito anualmente a disponibilidade do equipamento se incrementa tremendamente inventores somos os inventores dessa tecnologia graças a Deutsche Bank eles nos pressionaram faz perto de 40 anos para fazer isso é fácil eficiente e efetivo e nós oferecemos todo o suporte tanto no Brasil como no Portugal na Latinoamérica essencialmente e assim como virtualmente com o serviço 24-7 então na verdade temos todas as ferramentas para que esse equipamento faça a solução dos problemas da ferrovia brasileira muito obrigado não sei se foi muito rápido muito obrigado Jorge como já passamos os seus 15 minutos chegam muitas perguntas mas vamos deixar as perguntas para o final e vamos continuar para a Getson então a gente volta chegando realmente bastante perguntas para você mas agora eu passo o microfone para o Miguel seja bem-vindo Miguel obrigado boa tarde boa tarde boa tarde a todos meu nome é Miguel sou engenheiro de projetos aqui na Getsner Brasil mais uma vez muito obrigado ao Christoph Advantage Áustria pela oportunidade de estar apresentando aqui para vocês vou falar um pouquinho aqui da Getsner ela é uma empresa austríaca que foi fundada no ano de 1969 como filiado da Getsner Mütter e Sia que veio de que se trata de uma empresa textil então a Getsner Werkstatt vem de origem textil onde foi onde se criou todos esses produtos que hoje é totalmente conhecido no mundo inteiro estamos nossa sede é baseada em Burrs na Áustria é um município com aproximadamente 3 mil pessoas bem próximo à fábrica da Milca logo após a rodovia da fábrica temos essa oportunidade de ter a fábrica bem próximo da gente nossas principais unidades de negócio é a ferrovia construção e a indústria esses três polos nossos produtos 90% dos nossos produtos é exportado para o mundo inteiro então a nossa temos a fábrica principal que é na Áustria onde ela faz praticamente todos os nossos produtos e temos uma única unidade de fábrica também na China para um determinado tipo de produto que é bem específico para o mercado chinês fora isso temos escritórios ao longo do todo o redor do mundo temos três escritórios na Alemanha Berlim, Munique e Stuttgart dois escritórios na França Lyon, Paris um escritório em Tóquio no Japão o outro em Pune na Índia o escritório de Beijing na China em Charlotte nos Estados Unidos Melbourne na Austrália e mais recentemente nosso escritório aqui em São Paulo no Brasil um pouco dos nossos produtos os nossos principais produtos são o Silodump e Silomer e Silodin cada um com as suas propriedades para atuar no mercado o Silodump fazendo aquele papel de um material dumper que vai absorver todo o impacto como vocês podem ver nesse vídeo de representação o produto Silomer que vai ter uma mesclagem de sistema de mola e também de sistema dumper absorvendo essas vibrações e o Silodin que vai se comportar como se fosse uma mola ele principalmente utilizado no sistema massa-mola de metrô nossas unidades de negócio como eu havia falado estamos na ferrovia toda a ferrovia no Brasil na parte de heavy haul transporte misto de carga misto como passageiros e carga e também nos metrôs no metrô de São Paulo no metrô Rio temos instalações também no sistema LVT também na parte de construção toda a parte de isolamento do prédio para fazer isolamento de vibração desacoplamento desacoplamento de pilares desculpa também pisos para absorção de impacto pisos de academia e também na parte da indústria na parte de isolamento desses grandes maquinários que produzem grandes vibrações para que essas vibrações não passam para a estrutura e não cause danificações tanto na parte estrutural dessa planta de industrial também quanto nos equipamentos próximos ali que estão na que tem que podem vir a correr essas vibrações devido a esses grandes maquinários aqui temos uma forma geral das soluções elásticas da Getzner-Werkstof onde a gente pode perceber que temos uma ampla utilização tanto na parte industrial como na parte de construção ferrovia trazendo aqui para a ferrovia temos a parte no metrô onde temos o nosso sistema massa-mola podendo ser tanto ele full surface como point barriers e strip bearings na parte de ferrovia temos as nossas os famosos under sleeper pads que são as palmilhas para dormente de concreto temos também as nossas mantas sub-lastros para a proteção do nosso lastro e também para o isolamento de vibração também dentro dos meios de transporte podemos principalmente em trens temos os nossos pisos flutuantes para ter esse isolamento de vibração também na parte de construção como eu havia falado temos o isolamento do subsolo quando a gente pode isolar totalmente o prédio também como quando a gente pode fazer o isolamento por pontos específicos conforme na imagem isolamento de pilares podemos ver também na parte superior do edifício temos um sistema de ar-condicionado ali ele está sendo isolado com peças menores que fazem o mesmo trabalho como se fosse o isolamento de um pilar todas as nossas soluções são calculadas para determinados tipos de solução então tudo que o cliente for necessário para isolamento para proteção da ferrovia a gente vai disponibilizar esses cálculos todos os nossos data sheets tudo tudo que for necessário para esse projeto a gente vai sentar vai fazer os melhores cálculos chegar na melhor solução para esse produto e apresentar para o cliente voltando para a parte da ferrovia a gente entra nos mais específicos que são as famílias para trilho dos rail pads que são as famílias que ficam entre contato direto entre o dormiente e o trilho trazendo essa maior elasticidade para a via quando havia um sistema muito rígido a gente precisa colocar alguma coisa ali para trazer uma maior elasticidade para que não haja nenhum dano aos elementos mais caros da ferrovia que hoje em dia seriam os dormientes e principalmente o trilho temos temos também as famílias para placa que é os famosos base plate pads geralmente utilizados em dormientes de madeira para que as placas de fixação não adentrem esses dormientes de madeira e também nos AMVs que são sistemas muito rígidos que também precisam dessa elasticidade para que possam trabalhar de uma maneira melhor para melhor distribuição de carga temos também o nosso famoso under sleeper pad que são as palmilhas para dar dormiente de concreto ele é aplicado na base do dormiente de concreto ele vai trazer uma maior duração útil do dormiente da vida útil do dormiente protegendo tanto o dormiente quanto o lastro da sua via isso aí vai ajudar a diminuir a degradação do lastro da via e também proteger o dormiente justamente por ser um sistema muito rígido o lastro é para ter um comportamento mais fluido porém quando se junta um lastro de baixa qualidade e com os impactos que o dormiente faz nessa linha ele pode fazer que o lastro se deteriore mais rapidamente formando tornando que o lastro fique totalmente destruído formando uma camada totalmente rígida entre que deveria ser um pouco mais elástica então a família entra aí nesse campo para poder trazer essa elasticidade essa proteção de toda a superestrutura da ferrovia entrando na parte também de proteção de lastro temos as nossas mantas sublastros que ela vai proteger tanto geralmente é utilizada em pontes e obras de arte especial como túneis essas pontes para proteção tanto da infraestrutura dessas pontes dessas obras de arte tanto quanto para o lastro também essas mantas também trazem uma pequena de uma pequena isolação de vibração também por fazer esse isolamento de full surface e também reduz o impacto dinâmico em determinadas pontes e outros tipos de superestrutura entrando no sistema voltado para o metrô temos o sistema massa-mola ele pode ser tanto um sistema full surface onde toda a superfície dessa laje de concreto do metrô é isolada ela pode ser feita strip bearings que são faixas onde também é realizado isolamento de vibração ou point bearings que são os pads que são colocados a determinada distância geralmente no metro de São Paulo as distâncias entre pads é de 2 metros e 25 e com determinado tipo de solução de sistema massa-mola você atinge determinadas frequências naturais e determinados isolamentos necessários então o sistema massa-mola full surface ele vai ter uma faixa diferente de isolamento de um sistema point bearings de isolamento também o sistema point bearings ele tem uma maior performance para isolamento porém ele acaba sendo um pouco mais caro pela forma que a laje do metrô tem que ser construída quando ele é construído com um sistema full surface a gente pode aplicar a manta totalmente antes de realizar a concretagem da laje fazendo esse isolamento e por cima é jogado concreto e feito a laje de concreto a laje flutuante do metrô para o sistema strip bearings e point bearings isso não é possível então é necessário fazer pré-fabricar essa laje quando se tem um espaço suficiente para levar essa laje posteriormente até a via ou é feita no local e depois levantado por macacos hidráulicos e os pads são inseridos abaixo no posicionamento correto eu trouxe aqui e também temos os insert pads que onde a gente coloca onde nós trabalhamos em conjunto com outros parceiros e onde colocamos os nossos pads dentro das botas para fazer esse isolamento de de vibração eu trouxe aqui algumas imagens que mostram um pouco das nossas aplicações no Brasil e também em Portugal do nosso sistema primeiramente no sistema maçamola como eu havia falado esse aqui é um exemplo de strip bearings a laje ela foi feita em outro local e foi transportada até o local onde seria implementada a via ela é içada e depois colocada em cima na parte superior dos pads aqui chegamos a uma frequência natural de aproximadamente de 8 a 15 hertz nesse exemplo aqui da linha 5 do metrô de São Paulo foi aproximadamente 1 km de linha para o sistema maçamola point bearings a gente conseguiu nesse exemplo da linha 2 do metrô frequências naturais de entre 5 a 12 hertz onde foi aplicado em aproximadamente 10 km de vila via conforme havia explicado essa laje é feita em loco e posteriormente a cura do concreto essa laje é içada por macacos hidráulicos e os pads são inseridos nos pontos onde ele foi calculado para estar aplicações nas ferrovias de heavy haul temos os under sleeper pads hoje a Vale e a MRS tem como especificação que todos os dormentes novos de concreto tem que vir com o under sleeper pad então a MRS está todos os dormentes novos dela vem com o under sleeper pad e o da Vale para a estrada de ferro o Carajás também vão vir porém por se tratar de uma ferrovia nova os dormentes lá ainda não são equipados com o under sleeper pad mas assim que houver a primeira renovação da linha de dormentes e ser necessária a troca dos dormentes todos os dormentes virão com o under sleeper pad na parte dos rail pads e base plate pads a Vale e a MRS são um dos nossos grandes clientes a Vale hoje para a linha de ferro Carajás esse sim é implementado hoje na linha de ferro Carajás que toda a linha é equipada com os nossos rail pads são aproximadamente 1,2 milhões de rail pads vendidos por ano para a Vale só para a linha de estrada ferro Carajás para a MRS todos os seus dormentes também tem que vir com os rail pads são aproximadamente 120 mil rail pads vendidos anualmente para a MRS os base plate pads temos geralmente vendidos para dormentes de madeira ou para principalmente para os AMVs como eu já falado todos os fornecedores e construtores de AMVs geralmente entram em contato com a Getson para fazer um cálculo de base plate pad para determinado tipo de AMV com a rigidez que é necessária podendo ser mais baixa ou mais alta para que haja traga para que esse traga um pouco de elasticidade para o sistema as mantas de sub-lastro na linha 2 do metrô de São Paulo também houve partes onde foi necessário instalar a manta de sub-lastro pois se tratava de uma parte de um elevado onde seria uma via lastrada aqui vocês podem ver o exemplo deles aplicando a manta e posteriormente jogando um laço por cima na ponte de estrada de ferro Vitória Minas também uma ponte da Vale foi aplicada a manta sub-lastro para que houvesse uma proteção dessa dessa ponte tanto da parte estrutural da parte estrutural metálica quanto também para diminuição dos impactos dinâmicos e para a proteção do lastro dessa ferrovia uma aplicação que tivemos em Portugal foi em maio de 98 na famosa ponte 25 de abril muito conhecida como um dos pontos pontos turísticos em Portugal e Lisboa aqui utilizamos fizemos uma aplicação de manta de sub-lastro nos acessos a ponte na parte da ferrovia e também utilizamos foram aplicados mais de de manta foi aplicado aproximadamente 7 mil metros quadrados de manta nesses acessos para ver essa proteção do laço para diminuição dos ruídos e também tivemos a aplicação de aproximadamente 6 mil pads entre as vigas metálicas e o dormente de madeira para que não houvesse a quebra desse dormente de madeira e o sistema aguentasse todas essas forças sendo transmitidas de uma maneira mais suave e que não trouxesse danos à estrutura e aos componentes da ferrovia o grande diferencial das palmilhas para o grande diferencial desculpa o grande diferencial da Getzner é suas recomendações principalmente para o under sleeper pad as palmilhas de dormente temos como recomendação a IRS que é o International Real Solution temos no Brasil a BNT NBR 16649 também somos citados na EN e também na ANTT que traz como referência os materiais Getzner imagino que essa é minha apresentação se alguém tiver alguma dúvida muito obrigado pela atenção de todos muito obrigado Miguel sim tem dúvida vamos direto nas perguntas qual é a vida útil dos pads hoje os materiais Getzner por ser materiais de poliuterano a gente tem uma carta de recomendação da Universidade de Munique que nossos materiais duram mais de 100 anos acho que é suficiente sim ele vai durar mais que a vida útil dos elementos de concreto perfeito próxima pergunta Amanda sublasto garante resistência mecânica para superestrutura no que tande plataformas sublastos com solos moles advindo de surgências da plataforma olha essa pergunta é um pouco específica para a minha gama de conhecimento mas eu fico feliz em pegar o contato dessa pessoa e entrar com o nosso time de qualidade nossos PMs e responder essa pergunta futuramente para eles perfeito vamos fazer assim também foi um pequeno desafio para mim dessa pergunta imagina tranquilo bom que mais qual o lugar de isolamento com os materiais da Gets hoje temos um grau de isolamento de vibração a gente já possui um sistema de frequência natural de 5 hertz com 99% de isolamento e mais uma pergunta aqui os under sleeper pads podem ser instalados em domentes já curados sim nossa recomendação é que o under sleeper pad seja instalado durante a concretagem na própria fábrica de concretos porém temos também a possibilidade de fazer aplicação do under sleeper pad em dormentes já curados por meio de colas nós da Getson temos uma lista de recomendações de colas que são geralmente utilizados para fazer essa aplicação E uma última que acabou de entrar já houve alguma tratativa junto a Valec hoje a infrar a avaliação da utilização dessa tecnologia nas ferrovias FICO e FIOL em especial nas urbanas e O A E É Tranquilo sim estamos em tratativas com a Infra estamos em constante contato com eles fazendo estudos tanto para FICO tanto para FIOL tanto para como approach no CAPEX no OPEX tanto para diminuição de altura de lastro como utilização de lastro de baixa qualidade então a gente já está em contato com essas duas empresas hoje com a Infra para a gente implementar nossos produtos Perfeito agora eu vou pedir para todo mundo todos os palestrantes ligarem as câmeras vamos fazer um rápido do Q&A com algumas perguntas que chegaram aqui durante as outras palestras aí assim a gente pode responder mais rápido do que ligar um por um vamos começar com a turma a pergunta veio em inglês como vocês trabalham em países estrangeiros vocês selecionam representantes nos países estrangeiros pode repetir por favor Cristofa pergunta como é que vocês trabalham em países estrangeiros vocês elegem representantes nos países parceiros com quais possam trabalhar bom depende é claro da situação mas normalmente trabalhamos com parceiros locais sim talvez possamos estar em alguns países de fato nós mesmos frequentemente localizamos parceiros locais uma pergunta que veio para a VLAN os roletes para a AMV atendem também as ferrovias de carga como o senhor Robert teve que sair eu falei com ele aqui por mensagem ele me respondeu que sim com certeza eles tem clientes na Austrália que são na área de minério de ferro e funciona perfeitamente a sujeira não tem nenhum problema nos produtos deles uma pergunta para Samperit você fabrica e fornece pads resilientes Robert Vinta tem a pergunta foi para você você fabrica e fornece pads resilientes foi a pergunta durante a sua apresentação eu vou anotar essa pergunta porque eu não posso respondê-la nesse momento portanto passarei essa pergunta muito obrigado e eu darei o seu contato para o Christopher que é também do nosso grupo e aí a resposta virá não sei se é em geral ou se é no Brasil ou em Portugal não especificam na pergunta no Brasil estamos começando a fornecer Portugal eu teria que passar a palavra para os meus colegas na Europa portanto não teria resposta nesse momento mas em geral nós temos fornecido para Starla Alstom e também a Simens muito obrigado Joseph mais uma vez uma pergunta em geral sobre o material as apresentações também o vídeo a gravação desse evento a pergunta é se vocês todos os participantes vão receber a resposta é sim vocês vão receber todo esse material vocês vão receber isso por e-mail a gente vai mandar isso pelo Zoom mesmo daqui a uma semana vocês vão receber um agradecimento pela participação com todas essas informações e também com os dados de todos os palestrantes a próxima pergunta vamos para a Linsing onde teve algumas perguntas qual o tipo de medição realizada Eddy Kern ACFM ou outra tecnologia nossos sistemas de medição vão desde a medição longitudinal e transversal até o Eddy Kern que é a única medição que consegue medir com precisão o estado da trinca na cabeça do caminho do trigo do trigo perfeito próxima pergunta para você a Linsing tem soluções para ferrovias de tipo VLT sim os equipamentos no que nós falamos o equipamento pequeno todos eles tem a capacidade de trabalhar o trigo de garganta o group rail como é conhecido no idioma inglês então tem essa possibilidade essa capacidade também é uma tecnologia que substitui o esmerilhamento ou é complementar é a próxima pergunta para você na verdade que é uma coisa um pouquinho fazer um simil com a evolução humana temos que sair da idade de pedra e passar para a idade dos metais então na verdade no momento em algumas aplicações pode ser complementar por algumas condições muito específicas na ferrovia mas na verdade é uma tecnologia que vem substituir desde manutenção preventiva corretiva ou preditiva vamos falar a evolução a possibilidade de aluguel dos equipamentos da Linzinha no Brasil é uma próxima pergunta esse é um negócio que está sendo avaliado um negócio que nós estamos em tratativas com parcerias locais nós achamos que em prazo médio vamos ter a possibilidade de ter equipamento aqui disponível para oferecer serviço especialmente para os metrôs mais pequenos essas ferrovias que estão um pouquinho mais isoladas que precisam desse tipo de serviço perfeito é a última pergunta a você com as doenças dos trilhos cada vez maior as pastilhas de defesa acompanham essa evolução da doença do boleto com certeza nós estamos continuamente nós temos especialistas PHDs metalúrgicos na empresa que está na nossa área de ferramentas trabalhando e avaliando exatamente o processo perfeito para que a nossa ferramenta faça o trabalho sem esquentar o trilho sem produzir um estresse na metalurgia do trilho perfeito bom muito obrigado a todos os palestrantes participantes pela participação hoje nesse evento foi um prazer fazer esse simpósio virtual hoje aqui no Brasil e em Portugal em português amanhã temos o mesmo evento em espanhol na América Latina e na Espanha para quem for a Berlim na Inotrans a Áustria sempre tem uma grande presença na Inotrans tem o pavilhão da Áustria com muitas empresas muitas das nossas empresas algumas delas aqui presentes hoje também vão ter pavilhões estandes próprios seria um prazer ver muitos brasileiros visitando as nossas empresas lá e com isso gostaria de agradecer mais da metade dos participantes estou vendo aqui ainda estão presentes mesmo com esse atraso de pouco mais de 20 minutos muito obrigado pela presença e uma boa tarde a todos aqui no Brasil e também na Europa a boi e a Obrigado.